Pequeninos Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier No mundo resguardamos zelosamente livros e pergaminhos empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas que são cofres fortes do pensamento Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável Perfeitamente compreensível que assim seja A educação não prescinde da consulta ao passado Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervinientes Despendendo milhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas Mobilizamos verbas astronômicas No erguimento de recursos patrimoniais devidos ao conforto da coletividade Tanto no sustento e defesa das instituições quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas Claramente normal que isso aconteça Indispensável prover as exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida Urge, entretanto, assegurar o porvir A esboçar-se impreciso No mando ingênuo da infância Abandonar pequeninos ao léu Na civilização magnificente da atualidade É o mesmo que levantar soberbo palácio Farto de viandas Abarrotado de excessos E faz cante de luzes Relegando o futuro dono Ao relaxamento e ao desespero Fora das portas A criança de agora Erige Ercenosa fatalmente Em biografia e retrato depois Além de tudo É preciso observar que Segundo os princípios da reencarnação Os meninos de hoje Desempenharão amanhã Junto de nós A função de pais e conselheiros Orientadores e chefes Não nos cansemos, pois, de repetir Que todos os bens e todos os males Que depositarmos No espírito da criança Ser nosão devolvidos Assim ser Ser Legenda Adriana Zanotto